Música E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada E no vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo pra falarmos aqui sobre a possibilidade de haver uma Master League para os mobiles Já no PES 2022, um novo game que sairá em breve, o eFootball, né rapaziada E aí, vamos falar sobre essa bomba, podemos considerar uma bomba? Podemos, né cara? Porque a UE é inovadora, já mais antes visto, né cara? Que surgiu esses dias, né rapaziada, na internet E nós vamos falar sobre a possibilidade disso acontecer E sim, já há um pronunciamento oficial da Konami que já dá a entender o que deve acontecer futuramente, né cara? Porque eu tenho certeza que muitas pessoas gostariam demais, principalmente a galera do mobile, de ter esse modo disponível, né rapaziada Imagine, ter o mobile com a Master League e quem sabe também arrumar estrelato Mano, vai ser muito interessante se isso vier a acontecer, né cara? Então lembrando, clica no gostei, se inscreve no canal, me dá essa ajuda, me dá essa fortalecida, né mano? Que o like de vocês sempre me ajuda demais a continuar trazendo vídeos aqui pro canal E sempre é tempo, bora pro vídeo Bom rapaziada, antes que vocês estranham um pouco a qualidade da gravação, né mano? Só que eu estou testando essa nova webcam que eu... a minha nova aquisição, essa webcam que eu comprei, né? É claro que ela não é a mais indicada pra fazer vídeos desse estilo, né mano? É claro que eu vou utilizar ela não pra gravar vídeos pra vocês dessa forma, mas sim pra usar em lives e em gameplays de facecam, tá ligado? Mas só tô usando mesmo só pra ver a qualidade e tal, só vai ser só esse vídeo com essa webcam É claro, ela tem uma qualidade muito boa, mas pra esse tipo de vídeo ela não é das mais indicadas, entendeu? Webcam nenhuma é mais indicada pra fazer esse tipo de vídeo, mas só vai ser esse vídeo realmente nessa qualidade, beleza? A partir do próximo vídeo eu volto sim a gravar com a câmera que eu gravo normalmente, fechou? Essa webcam realmente só vai servir pra eu fazer as lives pra vocês aqui no canal, tranquilo? Mano, mas a qualidade não tá tão ruim, né rapaziada? Mas é claro que pra vídeos desse estilo de vlogs realmente acaba perdendo um pouco da qualidade, né galera? Mas vamos falar o que importa, porque já que o vídeo não vai ser tão longo, né mano? Vamos falar só sobre isso, que é o que vocês querem saber, vamos mostrar pra vocês o que a Konami falou oficialmente Sobre a possibilidade de termos a Master League presente nos mobiles, né galera? Vocês já estão aí na tela com o que foi dito pela Konami oficialmente, né? Através do Twitter oficial e eles disseram o seguinte As partidas online serão entre plataformas e football, serão melhoradas ainda mais com o novo mecanismo e ajustadas para tirar total vantagem de cada plataforma Além disso, os modos offline como Master League serão vendidos por DLC no futuro como DLC opcional em todos os dispositivos compatíveis, né rapaziada? E aí já se imaginaram que sim podemos ter a Master League chegando nos mobiles, já que será o mesmo game para os mobiles e também para os consoles e também para o PC, né rapaziada? Tanto que eles serão compatíveis para serem jogados entre si Então é uma possibilidade, sim, de termos a Master League chegando Porque anos atrás, lá no FIFA 14 pelo menos, nós tínhamos um game nos mobiles muito parecido como era no console O FIFA 14 para o celular, né rapaziada? Nós tínhamos todos os modos, modo carreira, modo jogador, Ultimate Team, né rapaziada? Só que aí depois eles vieram a lançar o FIFA Mobile O PES também seguiu um caminho parecido, né? Não tínhamos PES Mobile até então, aquele PES que era completinho como estrelato Mas sim, é uma possibilidade que pode vir a acontecer Só que o que eu achei estranho foi porque eles falaram que será com todos os dispositivos compatíveis É claro que eu não sei se eles irão incluir esse modo no mobile Eu curtiria demais se tivéssemos também a Master League chegando para os celulares Mas como será o mesmo jogo e elas serão compatíveis, né rapaziada? Com os consoles, o mobile também será jogado com a Master League E se já é confirmado que chegará a Master League também para os consoles de cima Por que não também chegar para o mobile, né rapaziada? Você tem que ver se a Academy vai conseguir fazer isso, né cara? E é claro que se eles conseguissem o público do mobile é gigante É enorme, por que não também vender esse público também, né cara? Expandiria ainda mais o mercado e o leque de opções para os jogadores Eu tenho certeza que a galera curtiria demais jogar o modo Master League offline É claro, mesmo sendo mobile, vocês teriam que pagar caso vocês realmente venham a se concretizar Se realmente viermos a ter a Master League licenciada para os mobiles Vocês terão sim que pagar como todo mundo Assim como será também para os consoles Eles também cobrarão para os mobiles, por exemplo, né rapaziada? Então funcionará dessa forma, mas lembrando Não sabemos se ainda vai chegar Há esse rumor falando que pode sim chegar Só que eles falaram no final do trecho que eu separei para vocês Falando que chegará para todos os dispositivos compatíveis Eles não falaram qual console especificamente terá É claro que Xbox, Playstation, PC, sim, devem ter Agora quanto aos mobiles, realmente aí fica a dúvida, né rapaziada? Eu não quero alimentar uma coisa talvez que não venha a acontecer Por isso que eu estou deixando claro que até então é o rumor, né rapaziada? A Chrome disse isso oficialmente, sim Eles falaram que as plataformas serão jogadas entre si E também, na mesma citação, falou sobre a Master League Que chegará através de uma DLC opcional para o game, né rapaziada? E você sabe, será exatamente o mesmo jogo Não terá diferenciação de consoles para mobiles, para PC Tanto que todos os games entre si serão jogáveis, né cara? Então realmente faria muito sentido também Que assim como para os consoles também tivéssemos a Master League chegando para os mobiles O que vocês acham? Vocês acham que isso tem ou não muito, vamos dizer, que muito fundamento? Vocês acham que isso pode acontecer? Eu gostaria demais, né cara? Porque aí sim, vamos dizer que a Konami ganharia um novo consumidor para os mobiles Porque pode ter certeza que eu iria sim trazer para o canal a Master League no mobile Para nós vermos como é que estaria Eu vou trazer vídeos jogando também no mobile Eu vou trazer vídeos jogando no Xbox do Series Eu vou trazer vídeos jogando no PS4, no PC Para nós vermos tudo, diferenciação de todas as plataformas E é claro que você vai conferir tudo isso aqui no canal Então lembrando, clica no gostei aqui abaixo, também se inscreve no canal Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Foi bem curto, né cara? Foi só para falar sobre essa possibilidade, né cara? E é claro que se isso vier ou não acontecer Eu vou trazendo para vocês em vídeos futuros Vocês vão conferindo aqui no canal, fechou? Bom rapaziada, eu fico por aqui Até a próxima e... Falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho